Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro a presente sessão aberta. Eu convido o nosso deputado Silvio Drevick, secretário ad hoc, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior, deputado. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e deputados, ata da 64ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 14 de julho de 2021. Presidência, deputados, Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, Ricardo Alba, secretarias, Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, às 14 horas do dia 14 do mês de julho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declaro aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que deu-se por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Ricardo Alba e Sargento Lima. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra o senhor deputado Ivan Nats, do bloco PSLPL, e a senhora deputada Paulinha, do bloco PDT-PSDB-Republicanos. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, a ordem do dia. O senhor presidente comunicou que, conforme deliberação da mesa e o acordo de líderes, ambos do dia 16 de junho de 2021, pela manutenção das atividades parlamentares durante o recesso parlamentar e em atendimento à necessidade do Poder Legislativo de se manter em pleno funcionamento, exercendo as suas atribuições constitucionais. A presidência publicará no ato, o ato amanhã, digo, dia 15, convocando extraordinariamente a Assembleia Legislativa no período de 18 a 31 de julho de 2021, com sessão plenária inicial para o dia 20 de julho de 2021. Ato contínuo. Foi submetido à votação e aprovada a redação final exarado ao projeto de lei 182 de 2021, após ser discutido pelo senhor deputado José Milton Schaeffer e pela senhora deputada Luciana Carminati, foi mantido o veto em turno único, engaminhado pela mensagem número 676 de 2021, aposto ao projeto de lei 265 de 2019, com a seguinte votação, 16 votos sim, 11 votos não e nenhuma abstenção. Em nova votação, foi aprovado por maioria em turno único o projeto de lei 270 de 2019, com emenda substitutiva global, dando continuidade, e após ser discutido pelo senhor deputado Márcio Machado, foi aprovado em turno único o projeto de lei 88 de 2021, com emenda modificativa. Outro sim, submetido à discussão e com manifestação dos senhores deputados Ivan Nats, sargento Lima, G.C. Lopes, e a senhora deputada Paulinha, foi aprovado por maioria em turno único o projeto de lei 132 de 2019, com emenda aditiva. Ainda foi aprovado em turno único o projeto de lei 234 de 2021, com a emenda destacada. Prosseguindo, foram aprovados os pedidos de informação 515 a 520 de 2021, as moções 539 a 549 de 2021, a moção 536 foi retirada de pauta pelo autor e os requerimentos números 1239 e 1256 de 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1209 a 1238, 1240 a 1255 e 1257 de 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1546 a 1574 de 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Felipe Estevam. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente de ata. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio Drevick. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Eu solicito à sessoria que proceda à distribuição de expediente. E, neste momento, entraremos já em breves comunicações. Primeiro, o deputado escrito no dia de hoje, colega, nobre colega, deputado Maurício Cudillac. Vossa Excelência, terá 10 minutos, deputado Maurício. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Nós teremos segunda-feira audiência para debater a previdência dos servidores. Eu vi aí que 132 entidades assinaram a favor da reforma da previdência. Pode passar no posto de saúde, na delegacia, na delegacia, no batalhão da polícia militar, no presídio, pegar assinatura. Nós também vamos assinar, sargento Lima. Todos são favoráveis a uma reforma, uma reforma justa. Ninguém é contra a mudança. O que nós temos defendido aqui é direito dos servidores. Servidor que há 15, 20, 30 anos assinou um contrato com o Estado e de tudo que ele ganhou do Estado, como nós conversávamos, o que mais talvez lhe criava a expectativa de ser positivo é que, pelo menos, quando eu me aposentar, vou ter o meu salário, posso ir para casa, vou ter a minha garantia. E para o servidor ter isso, ele passou 20, 30, tem servidores aí com 40 anos de serviço, descontando 40% a sua remuneração entre previdência e imposto de renda. Porque quando vê que o servidor ganha 10, ele ganha 6, porque 4 é descontado de previdência e de imposto de renda. Quem ganha 6, ganha 4, porque 2 é descontado. Então, não é uma guerra aqui. Não é uma guerra das entidades, não é uma guerra dos servidores. Quando nós votamos aqui, eu refiz há poucos dias, perdoando dívidas de empresas, parcelando dívidas de empresas, não veio nenhum servidor público aqui protestar contra o deputado Berlano. Não veio. Nós estávamos buscando uma solução porque entendíamos justo dar uma oportunidade de recuperação às empresas. Então, quando nós estamos aqui votando benefícios para os catarinenses, nós estamos fazendo o que é justo, o que é necessário. Não é um contra o outro. Então, agora, tem até colega deputado fazendo parecer que é uma guerra contra quem contribui, o servidor que contribui, vem descontar na folha dele todo mês. Todo servidor contribui. O empresário repassa o imposto que o cidadão paga lá na compra, na emissão da nota fiscal, ele repassa, paga também o seu imposto sobre as suas questões pessoais e da empresa. Mas repassa e tem o direito de participar, de dar a sua opinião. Mas quando nós votamos aqui benefícios para a empresa, para outras instituições, eu nunca vi um servidor público vir aqui e gritar que não quer, que é um absurdo, que tem que acabar com esses privilégios. Então, tem que acabar com o privilégio de dar uma oportunidade, de refinanciar uma dívida, de perdoar a dívida, como esse último refis perdoou aqui. Então, o que é o servidor público? Ah, queremos acabar com o privilégio. Então, refis, perdão, é privilégio? Pagar a vida inteira um contrato que ele fez e que ele sai de casa todo dia para arriscar a vida, para enfrentar a criminalidade. Cumpre o seu compromisso, desconta 40% da sua folha salarial todo mês. E a gente sabe o que é isso. Quanto dói olhar o contra-cheque lá, aquele desconto de quase 50% do salário que todo servidor tem, porque ele fez um contrato com o Estado que, quando ele se aposentar, ele vai continuar recebendo o seu salário, a sua previdência. Tá. Tem alguns que, ademais, tem que mudar, tem que fazer alterações? Tem. Então, vamos fazer. Os servidores também querem fazer. Vamos fazer a mudança que é necessária. Agora, ah, você contribuiu 30 anos, 35 anos, ou 25 já. Não. Então, você, vamos preservar o direito pelo que você contribuiu e vamos manter. Agora, quem entrou a partir de 2016, já está pagando só sobre o teto da previdência. Então, ele já assinou um outro contrato com o Estado. E esse contrato é que vai ser respeitado. Ele vai receber sobre o teto da previdência e, se ele quiser ter uma pensão maior, uma garantia maior, ele vai ter que fazer ou uma poupança ou uma contribuição na previdência complementar. Então, ah, vamos garantir a integralidade e a paridade até 2003. Não. Quem entrou até 2016 contribuiu sobre a integralidade e a paridade. Então, é só isso que nós queremos que seja respeitado. Nós queremos que aquele que ele tinha na lei, que ele tinha que contribuir 30 anos, independente de idade, e agora ele contribuiu 30 anos, está com 51. E nós colocamos na lei, que a partir de agora tem que contribuir 30 anos e ter no mínimo 55. Então, ele já contribuiu 30 e tem 51 de idade. Ele não precisa cumprir os quatro, porque mudou a regra para ele. Vamos fazer um pedágio? Vai cumprir um, vai cumprir dois. Então, é isso que nós estamos buscando de uma previdência justa. E quero dizer, eu respeito todos que vão vir aqui se manifestar, audiência pública é para ouvir, mas isso aqui não é uma guerra. Nenhum servidor público veio protestar aqui contra benefício para a empresa, contra refis, contra perdão de dívida, contra tudo aquilo que a gente procura construir para ter um Estado melhor. Então, a previdência é privilégio se você faz um consórcio de um carro, paga a vida inteira. Na hora de entregar, diz, não, mas esse carro é muito bom para você receber. Vamos entregar um carrinho mais velho para ti, está bom, é injusto. É, ou paga mais cinco anos para você receber o carro, é justo isso? Não é um contrato que o empresário fez para receber aquele benefício? A previdência é a mesma coisa, é um contrato feito entre o servidor público, quando ele faz o concurso, quando ele vai lá e assina, toma posse, você tem que ter assiduidade, você tem que cumprir o horário, tem que cumprir isso, seu salário vai ser tanto, vamos descontar tanto para a previdência social, tanto para o imposto de renda, tudo, e quando você completar 30 anos, aí você tem direito a receber isso, isso, isso. Aí agora, no finalzinho dos 30 anos, alguém vem e diz, não, é o que eu disse, o empresário compra um caminhão que ele precisa, paga 30 anos o caminhão na hora de entregar, não, não, mas isso aí está sendo privilegiado, o outro lá só tem um caminhãozinho velho lá, uma Kombi, você, vamos ter dar uma Kombi também, não, isso não é justo, então não é uma guerra, eu vi gente levando para o lado, para uma competição, para acabar com o privilégio, cumprir o Estado, o cidadão, o empresário, aquilo que ele assinou, aquilo que ele se comprometeu, não é privilégio, é obrigação, é obrigação do Estado, o servidor não fez poupança, porque sabia que teria aquela aposentadoria, agora, quem está entrando a partir de 2016, já está diferente, então, a nossa questão da Previdência é uma questão de respeito à lei, de direito, de ser correto, de cumprir aquilo que foi prometido, e não uma questão de disputa, e ninguém veio aqui ser contra quando qualquer entidade, qualquer área foi beneficiada na Assembleia, e os servidores são favoráveis, a regra justa, mas combinada. Um minuto, deputado, para concluir. Obrigado, deputado Bernardo, mas só para concluir, nós só queremos que o que foi combinado entre quem contratou o servidor, quem liga para o 190 e reclama se demora cinco minutos para chegar a viatura, ela chega porque ali tem um servidor dedicado para atender o cidadão, e ele passa 30 anos cumprindo a sua obrigação, cumprindo o que é de direito, o que é a responsabilidade dele, e querendo ao final da vida, então, ter a retribuição daquele contrato feito com o Estado. Nós temos que respeitar aquilo que nós assumimos. Então, não venha quem não conhece da Previdência dizer que está cortando o privilégio. Não é privilégio, foi assinado, foi contratado, foi combinado e tem que ser cumprido. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício Cudillac. não havendo novos deputados inscritos em breves comunicações, entraremos em horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro partido, primeiro bloco do dia, bloco PSL-PL. Portanto, está escrito o sargento Lima, Vossa Excelência terá 15 minutos para o uso da tribuna, deputado. Obrigado. 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 Muito bom dia, presidente, muito bom dia, deputada, deputado Maurício, deputada Marlene e outros demais deputados que nos acompanham de forma remota. 15 minutos é bastante tempo, então, vamos conseguir abordar alguns, mais de um ou dois assuntos aí. Primeiro assunto que eu quero abordar hoje, em relação ao decreto do governador Carlos Moisés, que liberou agora a grande parte das atividades econômicas e comerciais do Estado, que bom, e também, atendendo um pedido nosso feito aqui nessa tribuna, suspendeu o home office, o trabalho em casa dos servidores. dois grupos de pessoas entraram em contato comigo. Primeiro, um grupo perguntando o que mudou nisso, no que isso alterou a minha vida, porque, até onde eu saiba, tudo estava funcionando a pleno vapor, eu não vi diferença nenhuma, estava tudo comércio aberto, todo mundo trabalhando, todo mundo cuidando da sua vida, todo mundo tirando, tentando recuperar o prejuízo de outrora, não vi diferença nenhuma. E outro grupo surpreso, falou assim, como assim os servidores vão parar de fazer home office? Eu falei, lembra que eu fiz um pedido para a suspensão do home office, que isso parasse? Pois é, agora o governador decretou a suspensão do home office. Eu fico imaginando como é que foi a saída de casa deles, deputado Berlanda, depois de um ano e meio quase enclausurado em casa, branquinhos. Alguns barbudos, parecia o Tom Hanks lá no Náufrago, estavam em casa, trancados, há um ano e meio, sem trabalhar, imagine, lá no local de trabalho, sem ir à praia, sem fazer viagem, sem fazer cirurgias estéticas, estavam tudo enclausurado em casa, não praticaram o beach office, o trabalho na praia. eu fico pensando quando eles saíram, aquele sol batendo neles, eles dizem, meu Deus, cara, que bom que agora o governador deixou a gente não praticar mais o home office. Deve ter sido uma cena bonita, porque deveriam ter filmado ontem isso, todos eles saindo de casa, agora sim nós vamos conseguir sair, graças a Deus vamos nos sentir seguros. pelo amor de Deus. Bom, por falar nisso, então, agora está liberado, podem trabalhar já, podem, eu fiquei, eu tinha até preparado um videozinho de um filme, que é da galera saindo da caverna, se incomodando com a luz, ficaram um ano e meio presos dentro de casa, mas não, não vamos brincar com isso, senão que isso é coisa muito séria. e também nós enviamos diversos pedidos de informação ao governo e eles chegaram e eis que é chegado o momento. É, governador, quando o senhor traiu os movimentos de direita no estado de Santa Catarina, quando o senhor traiu aqueles que o elegeram, o senhor não se dava conta do que estava por vir. O senhor comprou o ingresso para assistir A Pequena Sereia, e estava passando sexta-feira 13, e o filme não vai acabar ainda, temos até outubro. Foi feito um pedido de informação ao governo do estado de Santa Catarina para que nos respondesse quanto o estado recebeu do governo federal em relação ao combate à Covid-19. Por causa de um habeas corpus, o senhor não foi falar isso lá em Brasília, na CPI do Covid. Por causa de um habeas corpus, o senhor não foi explicar isso lá. Na resposta enviada ao gabinete, ao dia 31 de maio do governo do estado, nos informou que o governo federal repassou para o estado diretamente um valor inicial de 1 bilhão 123.887.000 para ações de custeio ao estado e aos municípios, conforme planilha anexo que nos foi enviada, por macro região de saúde. e um valor de 1 bilhão 472.249.817,77 reais para leitos de UTI, compra de equipamentos de ventilação mecânica, totalizando 2.596.126.005,14 reais. Além desse valor, a Secretaria de Saúde recebeu também valores diretamente do governo federal para a pandemia vindo do Ministério da Saúde 2020. Esse valor foi de 328.382.050,15 reais. E em 2021, até o dia 30 de maio desse ano, o valor de 61.116.553,31 centavos, apenas para o combate de Covid. E em resposta também, deputado Berlanda, a um pedido de informação do nosso gabinete, o próprio governo do estado, através do seu secretário, respondeu a nossa pergunta, de todos esses mais de 2 bilhões de reais, o governo do estado repassou para os municípios, deputada Marlene, 10.242.000 até o momento. De mais de 2 bilhões, repassou aos municípios apenas 10.242.611,47 centavos. Ou seja, menos de 1% do que recebeu do governo federal para o combate ao Covid-19. Conforme dados do próprio governo do estado, nos deu em resposta as indagações mencionadas. Como eu disse, comprou o ingresso para assistir à pequena sereia, e vai assistir sexta-feira 13, vai assistir o massacre da sereia elétrica. Esse decreto aí dizendo que tudo voltou à normalidade, que agora o servidor pode comprar, não vai apagar esses números, não vão, não irão apagar esses números. Só avisando, tá, governador? Só avisando. Comigo é tempo ruim, tempo feio, o tempo todo. Quem me conhece sabe que eu sou assim. E já dei prova disso aqui dentro dessa casa, que eu não amarelo e não gelo. Bom, outro tema que me traz à tribuna aí, também que a gente participou de uma confraternização com alguns amigos essa semana, que fala do movimento separatista. Quero deixar bem claro que eu não sou separatista, não sou, mas entendo, entendo, separatista são aqueles movimentos do sul, é meu país, já viram esse adesivo, já não? Eu não sou, mas entendo. Quando nós assistimos aquela CPI do Covid, lá em Brasília, lá, eu entendo isso mais do que nunca. Quando nós vemos um senador, do estado do Amazonas, Omar, Omar Azix, lá do estado do Amazonas, quando nós vemos um Renan Calheiros, de Alagoas, como nós vemos um Randolfe, sabe de onde que esse cara é, cara? Lá do Amapá, cara. E quando nós vemos que todos os desfavores que eles fazem à nação, se atingissem só o povo deles lá em cima, lá, deputado Berlanda, eu estava tudo bem, tranquilo, eu tenho dó do povo da Venezuela, mas não tenho nada a ver com a vida deles, foram escolhas que eles fizeram, eles adotaram aquele sistema político e protegeram ele no passado, agora, que cozinharam o angu que comam, a Argentina idem, foram às ruas, protegeram um sistema de esquerda no país deles, não foi isso, não? Lutaram por esse direito, cozinharam o angu que comam, é problema deles, o nosso problema é que esses caras estão dentro do território nacional, um lá do Amapá, outro do Alagoas, afinal de contas é Brasil, mal sabem eles o mal que eles fazem à nação, catarinenses, o mal que esses caras fazem à nação, nos atingem aqui em Santa Catarina, esse é o grande problema. Ora, você vê, o Senado voltado a uma comissão parlamentar de inquérito, com o intuito de derrubar o presidente da república? Você sabe o que isso tem feito com a nossa balança comercial? Você sabe o que isso tem feito com os investidores que querem trazer dinheiro para o Brasil? Você sabe a falta de tranquilidade que o empresário brasileiro, ele sofre diante disso? Todo mundo reclama do desemprego, mas ninguém dá sossego para essa classe que são os empreendedores? Ninguém dá paz para esses caras para fazer um planejamento de longo prazo, de médio prazo? Porque a gente lá do Amapá, a gente lá do Amazonas, a gente lá do Alagoas, estão fazendo um monte de cagada lá em Brasília. E, infelizmente, nós aqui em Santa Catarina pagamos por isso. Isso se chama Risco Brasil, para quem não sabe. Risco Brasil. como se não tivesse mais nada para ser trabalhado lá no Senado, além de fazer essa palhaçada. E eu falei desses números anteriormente aqui, olha, do que foi enviado para o governo federal, porque tem uma meia dúzia de boca aberta que vem aqui falar, meu Deus, Santa Catarina está dando 200 milhões para o governo federal. se o governo federal mandou 2 bilhões de reais, até agora repassou para os municípios 1% disso, que é somente 10 milhões, estão enchendo o saco com o quê? Tu acha que esses 200 milhões que estão saindo do governo do Estado de Santa Catarina foi o quê? Foi economia feita pelo governador passado? Foi economia feita pelo governador Moisés? De onde vocês acham que é esse dinheiro? De onde vocês acham esse dinheiro que semanalmente está se reunindo com deputados e com seus prefeitos lá na agronômica distribuindo 20 milhões aqui, 15 milhões ali? Vocês acham que esse dinheiro é de onde? Que ele está imprimindo moeda lá na agronômica? De onde vocês acham que esse superávit do Estado de Santa Catarina, acabei de ler aqui, recebeu 2 bilhões, mais de 2 milhões de reais e repassou para os municípios apenas 10 milhões. Sou eu que estou inventando. Está lá, cada pedido de informação está lá e agora estão começando a chegar os pedidos de informações que eu fiz aos municípios, de quanto receberam para a gente confrontar esse número. É muito bom que bata! É muito bom que tenha alinhamento entre aquilo que nos foi passado, que foi repassado a cada um dos municípios, muitos, mais da metade dos municípios já responderam. Como eu disse, pagou para ver essa pequena sereia. É massacre da Serra Elétrica. Voltando ao assunto. De onde vocês pensam que são esse dinheiro? Olha, eu vejo aqui todo mundo, está na hora do governo federal ajudar mais Santa Catarina, que ajuda mais do que vocês querem. Querem que o governo federal agora assuma a folha de pagamento do estadual? o que mais vocês querem? Já passaram um ano e meio em casa coçando os bagos. Só agora que foi liberado. Só agora foi liberado para o servidor voltar. E detalhe, uma grande parte deles até elogiam aqui, olha, elogiam aqui essa casa aqui por isso. Aqui o pagode não parou, aqui o samba não parou em momento nenhum, a gente continuou trabalhando o tempo todo. elogiam inclusive vocês servidores dessa casa aqui do legislativo. Sempre aqui, sempre aqui. O restante, mein Gott. Falar que agora podem sair da caverna. Eu estou vendo aqui a semana inteira veio gente nessa tribuna aqui falar isso. Ai, temos que ter um governo federal. Ora, se também não tem quem cobre, falar bem a verdade, a verdade tem que ser dita. Se não tem quem cobre, o governo federal não vai dar. O nosso governador não foi para Brasília e ainda arranjou um ambiascópio para não ter que ir. Podia aproveitar a ida lá na CPI, passar lá no Palácio, falar com o presidente, falar, pô, vamos investir mais em Santa Catarina, mas foge de lá como o diabo foge da cruz. Se tivesse tirado o próprio bolso o dinheiro da passagem, tudo bem, mas iria, não iria dessa forma. Estou cansado de ver, estou cansado de chegar aqui e escutar o deputado aqui, né, tirar dinheiro do bolso do Estado. Ora, de onde veio o teu dinheiro, rapaz? Todo mundo sabe, investir 1% do que foi mandado para o governo federal, para que esse discurso idiota, essa dialética que vocês empregam há anos aqui, e quando não tem o que falar, fala, é para o bem do Estado, de Santa Catarina, imagine o prefeitinho de Nozinho da Serra lá, coitadinho, se recebesse mais 100 reais, salvem a professorinha. arrego, né, negão? Arrego. Como eu disse, estou escolado com vocês, estou escolado com vocês, com esse discursinho imbecil aqui. A gente sabe muito bem de onde vem o dinheiro que vocês empregam agora, distribuindo semanalmente, recebendo deputado na agronômica ali, 20 milhãozinho para um grupo, 15 milhãozinho para o outro. Não tem idiota aqui, não. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo bloco, bloco PDT, PSDB, republicanos. bloco PPPSB. Bloco PSD, PSC. Senhor presidente, deputado Jair Biopi. Pois não, deputado Jair, vossa excelência terá nove minutos, deputado. Agradeço, presidente. Não vou usar todo o tempo, apenas quero aqui me solidarizar com o presidente Bolsonaro, que está passando por essa situação de saúde. Realmente, não é fácil tudo o que o presidente tem enfrentado no nosso país, tanto as situações adversas, tantos grupos, eventos contrários. Realmente, há uma mudança de princípios no nosso país, há uma mudança com relação às posturas, às condutas. Então, parabenizar o presidente Bolsonaro por tudo que tem feito. Nós estivemos acompanhando o presidente em Chapecó, quando da sua visita aqui, há uma ou duas semanas atrás, e temos visto o empenho, o ministro Tarcísio também estava presente. Então, nós temos visto o esforço do presidente Bolsonaro para colocar o Brasil nos trilhos, para sanar toda essa situação de corrupção. É uma nova mentalidade. O presidente, claro, tem a sua maneira de falar, de se expressar, que nem sempre é compreendida, mas eu entendo que os princípios, os valores que ele defende são dignos, são nobres, e com tanta pressão, com tantos ventos contrários, é de se admirar a bravura, a grandeza do nosso presidente, de não sucumbir diante de tantas situações difíceis. Então, nossa solidariedade ao presidente Jair Bolsonaro e que nossas orações também para que ele se recupere logo continue trabalhando em prol do nosso país, honrando a Deus, a pátria, a família. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jair. Próximo partido, Partido dos Trabalhadores. Bloco MDB, Partido Novo. Finalizando o horário destinado aos partidos políticos, esta presidência colocará em votação na ordem do dia, votação e redação final de alguns projetos. Votação da redação final do projeto de lei PL nº 0088.3, de 2021. O deputado Márcio Machado dispensa temporariamente os prestadores de serviços de saúde que mantenham contratos com o Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado de Santa Catarina da apresentação de qualquer certidão negativa de débito, CNDs ou certidões positivas com efeitos negativos de débitos relativo a crédito tributários federais e a dívida ativa da União CEPEND. Em votação? Aprovado. Votação e redação final do projeto de lei nº PL nº 0132.1, de 2019. Deputada Paulinha, da nova redação do artigo 12 da lei nº 17, de 2001, de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a concessão de pensões de âmbito do Estado de Santa Catarina, a fim de majorar a idade dos beneficiários. Em votação? Aprovado. Votação e redação final do projeto de lei nº PL nº 234.6, de 2021. Governador do Estado, altera os artigos 2º e 4º da lei nº 18, 095, de 2021, que dispõe sobre a transferência de recursos a caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem de 2020 no Estado. Em votação? Aprovado. Votação e redação final do projeto de lei nº PL 0270.0, de 2019. Deputado Ivan Nates, dispõe sobre obrigatoriedade da isenção de instalação de sistema de captação e armazenamento de utilização de águas da chuva nos projetos arquitetônicos das novas edificações ou reforma de prédios públicos do Estado de Santa Catarina. Dentro deste, o projeto foi apensado no PL 0509.3, de 2019. Em votação? Aprovado. Pedido de informação. Pedido de informação número 521. Deputado João Amin. Solicitando ao Secretário do Estado da Educação informações acerca das obras a serem realizadas na Escola de Educação Básica de Herbal Rambos da Silva. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Pedido de informação número 522. Deputado João Amin. Solicitando ao Secretário do Estado da Educação informações acerca da possibilidade de construção de uma quadra de futebol social na Escola Urbano Sales, em Freio Rogério. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Pedido de informação. Moção número 550. Deputado Dirce Reder. Manifestando o aplauso à atleta da equipe do Havaí Kinderman. Alice Helena Werder. Por sua convocação para a Seleção Brasileira Feminina do Sub-17. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 552. Deputado Nilson Berlano. Apelando ao Superintendente Regional do Denite e ao Estado de Santa Catarina que sejam feitas as obras de manutenção e reparo da 470. Especificamente dos trechos compreendidos entre o trevo do Patuce no município de São Cristóvão do Sul ao trevo da placa no município de Campos Novos. Em discussão eu quero aqui fazer um comentário sobre essa moção dizendo a todos os catarinenses e principalmente daquela região que compreende curitibanos a Campos Novos que essa moção ela solicita ao Denite para que pelo amor de Deus dê uma olhada naquele trecho porque infelizmente está intransitável ocorrem diversos acidentes e aquele trecho foi reconstituído há muito tempo reconstruído há muito tempo e agora já precisa de um olhar diferente pelo Denite portanto eu faço essa moção em nome da região toda em nome dos catarinenses em nome do transporte que transita naquele trecho e que é de fundamental importância a gente fazer um reparo nesse trecho portanto eu coloco continuo em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimento de 1.258 a 1.277 essa presidência também comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno das seguintes indicações indicações 1575 a 1586 essa presidência suspende a sessão por 10 minutos nesse momento para que o senhor juiz titular da segunda vara da fazenda da comarca de Blumenau doutor Emmanuel Schenke Schenke do Amaral da Silva faça o uso da palavra com a finalidade de divulgar o projeto vencedor denominado transação tributária na categoria juiz do 17º prêmio da Inovare uma das mais importantes premiação da justiça brasileira doutor Emanuel vossa excelência terá então 10 minutos para fazer uso da palavra eu agradeço meu bom dia a todos meu bom dia especial ao deputado Ivan Nates eu agradeço sinceramente a lembrança dele dessa homenagem em relação a esse prêmio da transação tributária que foi recebido pelo supremo tribunal federal vindo do deputado Ivan Nates é uma grande satisfação porque é uma pessoa muito querida muito elogiada em Blumenau e tem o respeito de todos eu gostaria apenas de falar muito brevemente a respeito da transação tributária que é um meio muito eficaz muito sério de se cobrar essas pequenas dívidas que estão na justiça hoje para vocês terem uma ideia só em Blumenau nós tínhamos 30 mil processos abaixo de 5 mil reais que não valiam nem a pena o custo do processo então nós inventamos um meio de que nós pudéssemos cobrar esses pequenos devedores de uma maneira bem simples e informal aumentando a arrecadação do município e aliviando a carga de trabalho dos juízes eu acho que isso é uma experiência muito gratificante que pode ser espalhada para todos os municípios eu agradeço mais uma vez essa homenagem agradeço muito essa lembrança da Assembleia Legislativa e muito obrigado a todos e tenham um bom dia senhor presidente pela ordem eu vou pedir para doutor que permaneça na tribuna por mais uns minutos bom dia a todos os deputados deputadas todos que nos acompanham presencialmente remotamente nessa quinta-feira eu acho que esse é um momento de muito orgulho para a magistratura catarinense e fundamentalmente para a magistratura da minha blumenau da minha região nós temos criado no tribunal de justiça de santa catarina inovações extraordinárias no campo jurídico temos entregue para o Brasil juristas extraordinários ministros com capacidade intelectual acima da média nacional o tribunal de justiça tem oferecido para a comunidade jurídica catarinense oportunidades extraordinárias de conhecimento de distribuição de conhecimento e fundamentalmente de novas experiências e essa nova experiência do Inovare é mais uma grande e extraordinária sacada da magistratura catarinense para o país nós criamos uma nova modalidade eu digo nós porque eu incluo o doutor Emanuel no corpo de magistrados catarinenses nós criamos em Santa Catarina uma nova modalidade de facilitação de resolução processual essa é a grande vantagem do acordo tributário vamos diminuir o número de processos judiciais vamos facilitar os pequenos os pequenos devedores que possam limpar o seu nome possam discutir e acertar o juiz a parte que é o município no caso lá de Blumenau o município o município a parte o juiz conversando sobre a coisa a condição de pagamento qual é a tua condição de pagamento porque até agora nós poderíamos fazer isso doutor Emanuel somente entre relações civis só entre o privado e o privado quando nós chegamos nas audiências o juiz pergunta tem condição de acordo tem como é que pode fazer eu posso parcelar tantas vezes tantas condições posso pagar primeira para trás primeira para frente e isso acaba oportunizando o fim do processo e a coisa mais extraordinária que existe na justiça que é o acordo o acordo é a justiça plena e isso era inviável de ser produzido o acordo da transação tributária era uma coisa que não era prevista na legislação que o código de processo civil mesmo renovado não previu o código tributário não previu e um magistrado junto com procuradores lá de Blumenau conversando desenhando construíram uma proposta que virou um prêmio nacional do STF acho que o doutor Emanuel foi muito foi muito simples foi muito humilde foi muito e é da característica dele porque eu conheço já desde que comecei a minha advocacia ser um sujeito simples humilde amigo foi muito simplório nas suas palavras o que o senhor fez doutor Emanuel é extraordinário o senhor a sua equipe todos aqueles que se envolveram nesse projeto e a forma como vocês têm aplicado acho que o senhor devia falar até quanto já botou no cofre quantos acordos já foram feitos quantos milhões já foram arrecadados para a prefeitura esses dias eu conversava com o prefeito Mário Delbrande ele me falava dos recursos que tem recebido de Alvará Judicial dos acordos firmados em dívidas tributárias que não faziam nem parte do orçamento da prefeitura recebendo dinheiro todo dia toda semana todo mês entrando dinheiro do trabalho que o juiz e o poder judiciário e a procuradoria fazem lá no fórum para colocar dinheiro no caixa da prefeitura para a prefeitura melhorar a vida daquele que precisa fundamentalmente do cidadão que está lá precisando do asfalto da água do esgoto do saneamento básico enfim da escola do médico do postinho de saúde então isso é muito grandioso doutor Emanuel nós chamamos o senhor aqui em nome da Assembleia Legislativa para dar os parabéns e fundamentalmente para incentivar outros magistrados outros tribunais a participar do prêmio Novare Santa Catarina ficou muito feliz eu acompanhei ao vivo eu acompanhei ao vivo o julgamento quando o ministro noticiou Santa Catarina depois eu vi pelas redes sociais também a manifestação do senhor e confesso que foi um dos momentos mais felizes para quem lida com o direito em Santa Catarina no ano passado acho que foi a grande nota o resultado do Pleno Novare então essa é uma simples homenagem que a Assembleia Legislativa faz para o senhor mas não faz só para o senhor faz para toda a magistratura catarinense para todos aqueles que fazem justiça de qualidade que é o que faz o nosso tribunal que faz os nossos magistrados nossos promotores e os nossos servidores do poder judiciário então parabéns eu recebi essa incumbência de todos os deputados dos 40 deputados de lhe entregar uma singela homenagem uma placa comemorativa para que registre a história de Santa Catarina a sua grande conquista não seja modesto o senhor merece muito mais do que a modéstia o senhor merece nossos aplausos muito obrigado eu peço se tem mais algum deputado que gostaria de fazer uso da palavra bem doutor Manuel eu tive o prazer em 2019 de ser o campeão e quero lhe cumprimentar e cumprimentar a assessoria bem como todas as pessoas aqui ser o campeão lá na Inovare deputado Ivan do prêmio da ressocialização de detentos em São Cristóvão do Sul em Santa Catarina desse sistema que nós implantamos aqui em Santa Catarina que está dando exemplo para o Brasil e eu sei o que é a emoção de receber um prêmio na mão de 11 juízes estavam lá entregando esse prêmio dessa magnitude para um catarinense então essa emoção eu passei e quero parabenizá-lo por esse momento nós catarinenses felizmente nós damos exemplo para o Brasil nessa ação sua a sua equipe bem como também na ressocialização e que vem a outros prêmios da Inovare que é um prêmio deputado Ivan muito importante muito importante eu não sabia de tanta importância que tinha aquele momento que eu estava lá eu juntamente com a minha esposa recebendo o troféu que eu tenho orgulho de mostrar e eu devo imaginar que vossa excelência também está muito orgulhoso nesse momento bem como toda a equipe de ter conseguido com êxito um prêmio tão importante em meu nome em nome dos demais parlamentares em nome do presidente da casa Mauro de Nadal eu deixo uma pequena mensagem aqui o projeto é vencedor na transação tributária cria um sistema simplificado para pagamento de débitos de pequenos devedores desafoga as varas de execução fiscais e evita a prescrição de processos de alto valor e desburocratiza a cobrança de tributos de pequenos valores e aumenta a arrecadação municipal com menos burocracia além de harmonizar a relação do contribuinte parabéns muito obrigado e gostaria juntamente com o Ivan fazer uma foto aqui na frente do plenário entregando uma placa de homenagem entregue pela equipe do deputado Ivan Nantes bem como todos os demais e tem a palavra para as considerações finais eu gostaria de agradecer muito sensibilizado essa homenagem eu sempre fui muito breve nas minhas palavras foi sempre muito sintético até para não cansar os nossos queridos ouvintes quem está aqui de manhã mas eu agradeço sensibilizado essa homenagem e clamo para que outros juízes outros parceiros que todos os catarinenses continuem inovando e levando o nome de Santa Catarina em todo o Brasil é muito bom para mim é muito bom para minha carreira foi muito bom e eu gostaria apenas de lembrar que o projeto não foi uma coisa só minha foi das procuradoras da doutora Cleide e da doutora Ângela que estiveram comigo em todo esse trajeto na busca de tentar fazer uma justiça um pouco mais efetiva mais social trazer esses contribuintes para dentro do sistema de juízo para dentro do sistema de justiça para limpar o nome deles e da mesma forma conscientizar eles da necessidade do pagamento dos tributos em dia que são esses tributos que sustentam as nossas escolas que sustentam os nossos postos de saúde enquanto muito daquilo acabava ficando atravancado na justiça sem solução então eu agradeço imensamente essa homenagem e as palavras dos deputados muito obrigado e aí 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 E aí